A Porsche House e a Uriarte se uniram pra fazer a primeira grande liquidação do ano. Começaram... Dez lojas, hein, Paulo? Dez lojas. Começaram com os dez endereços e vocês não sabiam o que ia dar esse resultado? Não, foi uma loucura. Todos os magas que fizeram, nós fizeram também. Foi uma loucura e falta pouco. É uma queima de estoque de tecido. Prias, você falou, provou que o Xoptur é um canhão, né? Não, é um super canhão. Quem não fizer o Xoptur tá perdendo dinheiro. Então, olha, vem pra cá porque você vai economizar dinheiro. São 160 conjuntos, vai acabar. É realmente... Saltão na raposa, Paulinho. Tem rack, tem mesa, tem um monte de... Saltão de madeiras na raposa, 160 conjuntos pra você comprar. Com o primeiro cheque pra 5 de março. Não vai acreditar, 5 de março. Pagando em 5 vezes com o primeiro cheque pra 5 de março. Super promoção. Esse é o Alfa, tem outros tecidos porque é queima de tecidos também. É queima de tecido, tá? Tá, 2 de 3 lugares. 5 de 100 reais, não dá pra acreditar. O pessoal do Litoral Sul também que pediu, a promoção foi mandar pra lá. Sem prete, Paulinho. O primeiro cheque pra 5 de março. E no Litoral Sul, que grande São Paulo precisa falar, entrega... Grátis. Grátis. 5 de 100 aqui? 5 de 100 reais. Quer mais barato, sim ou não? Esse aqui, ó. Sim? Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui, 2 de 3 lugares. Esse daqui é o modelo Atlanta 2. 5 de 68 reais. Não dá pra acreditar. Tem outros tecidos. Vários opções. E tem outros modelos estofados por 5 de 68 também. Vários, vários. Não dá pra mostrar tudo, é isso? Não dá pra mostrar tudo. Vários seguintes, olha. De segunda a sexta, das 9h às 20h. No sábado, das 9h às 19h. No domingo, das 10h às 18h. No shopping, com horário de shopping. Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 15h05, na Vila Olímpia. Exato. Certo? Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 39,5. Cotia. Cotia. E Avenida Nova Cantareira, 329 em Santana. Santana, que é aqui. Pra informações... 493-5600. Repete. 493-5600. Force House e Uriarte. Essas marcas andam justas e quem ganha é você. Vem economizar. Cotia.